Olá, as férias chegaram e muitas pessoas aproveitam para conhecer outros países e na volta da viagem trazem na mala produtos de origem animal e vegetal, principalmente alimentos. O que a maioria não sabe é que não é qualquer coisa que pode entrar no país. Para esclarecer o que pode e o que não pode, recebemos aqui no NBR Entrevista Mirella Aite. Ela é chefe da área Animal da Vigilância Agropecuária Internacional Vigiagro. Olá Mirella, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Olá, eu que agradeço a oportunidade. Para nós é uma boa chance de a gente poder divulgar as regras e justamente orientar as pessoas que estão viajando num período de férias e que geralmente acham alguma coisa interessante lá fora. Eu vou levar para a minha família experimentar e às vezes se deparam com uma situação desagradável de ter o produto apreendido. E o que há de errado nesse procedimento? Quer dizer, muita gente gosta de trazer roupa, objeto, alimentos, doce, enfim, vinho, já vi gente trazendo chocolate, enfim, o que há de errado nesse procedimento? Na verdade, nem todos eles estão errados. Desses itens que você citou, por exemplo, os vinhos, os chocolates, esses estão permitidos. Lógico que dentro de uma certa quantidade, mas aí a pessoa tem que consultar outros órgãos, como Receita Federal, para saber o quanto que ela pode trazer desses produtos. O papel da Vigilância Agropecuária Internacional, no caso do Ministério da Agricultura, é justamente opinar qualitativamente em relação a isso, ou seja, se pode ou não trazer. Então, por exemplo, produtos agropecuários, que são os produtos lácteos, que são os produtos cárneos, e aí entram carnes embutidos e derivados, e também produtos de origem vegetal, que são as sementes, que são as frutas ou mudas de plantas, esses realmente têm regras. Então, não é qualquer coisa que pode entrar, ou esses de jeito nenhum podem entrar? Não é qualquer coisa, esses de jeito nenhum. Na verdade, é o seguinte, para esses produtos poderem ingressar no país, nós temos importações regulares desses produtos. Então, como é que eu posso trazer? Mas esses produtos, eles vêm com uma autorização prévia de importação, e eles vêm acompanhados de certificação sanitária, no caso de produtos de origem animal, e vêm com certificação fitossanitária, no caso de produtos de origem vegetal. Então, essas medidas, elas dão uma segurança de que aqueles produtos que estão ingressando no país, eles trazem uma segurança sanitária, e não vão acarretar problemas, nem para a agropecuária, nem para a saúde pública. Então, queijo e bacalhau não podem fazer parte dessa lista? Não pode trazer. Ou então, se virem acompanhados de autorização prévia e certificação sanitária. Em relação a remédios naturais, por exemplo, chás, tem muita gente que gosta do chá de coca lá da Bolívia, pode trazer? Olha, algumas ervas são permitidas, e dependendo do produto, inclusive, já foge até da alçada do Ministério da Agricultura, sendo no caso de âmbito da Anvisa, que é a Agência de Vigilância Sanitária. Então, alguns produtos podem ingressar, mas aí teria que verificar a natureza da mercadoria e procurar se informar sempre antes de viajar. E por que é necessário esse controle? Quais são os riscos que a gente corre se não seguir essas regras? Os riscos são justamente de introdução de pragas e doenças no país. Então, o que acontece hoje? O Brasil, as perspectivas que nós temos, as avaliações econômicas que já foram realizadas, elas apontam o Brasil como um dos maiores produtores de alimento nas próximas décadas. Então, justamente a base da economia do Brasil está no agronegócio. O agronegócio responde hoje por 25% do PIB brasileiro. Então, a riqueza do país justamente está na produção agropecuária e na exportação de alimentos. Então, no momento que uma praga ingressa no país, ela pode encontrar aqui um ambiente extremamente propício. Se proliferar. Se proliferar e aí causar prejuízos econômicos. Aí a gente tem desemprego, a gente tem, às vezes, abate de animais. E isso choca a sociedade e traz prejuízos econômicos para o país. Sem falar que também mancha a imagem do país lá fora, né? Exatamente. Aí o país fica com a credibilidade abalada, sem dúvida. Quem é que vai querer comercializar com um país, por exemplo, que tem febre aftosa? O Brasil hoje, por ser um dos maiores exportadores, foi um ótimo exemplo, Carla. O Brasil hoje, por ser um dos maiores exportadores de alimentos, ele tem que ser muito cuidadeoso com relação à manutenção do seu status sanitário. Porque é isso que cativa os mercados. Então, a gente precisa, para poder captar, para poder ter novas aberturas de mercado, ela depende também dessa manutenção de status. Bom, eu falei da febre aftosa, mas existem outros casos? Outros riscos? Outros perigos? Tem, tem. Tem vários outros riscos. Então, a febre aftosa é um bom exemplo, porque ela é uma doença de rápida disseminação e que a forma de controle dela é através do abate dos animais. Então, ela fica uma, ela se torna uma doença muito temida, é uma das doenças mais temidas internacionalmente da área animal. E a questão das pragas, a gente tem, por exemplo, uma floresta amazônica hoje. Se entra uma praga, um besouro da madeira, pode devastar toda uma floresta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Então, exemplos de doenças que a gente tem, a gente tem essa febre aftosa, como foi citado. A gente teve, na década de 70, a peste suína, que teve que dizimar praticamente toda uma criação de suínos, que foi na região do Rio de Janeiro. A gente teve, há um tempo atrás, a helicoverpa na parte vegetal, que foi a lagarta. E a gente está ouvindo muito falar hoje, não tem talvez uma relação imediata ou direta com o produto agropecuário, mas a gente está ouvindo falar muito do ebola, que também é um risco de doença. Então, todos, isso, só essas doenças que a gente já ouviu falar e que a gente tem ouvido falar, já justificam um rigor maior nos controles de ingresso dos produtos. E como é que é o trabalho que vocês fazem? Como é que é a atuação do Vigiagro? Então, nós atuamos em portos, atuamos em aeroportos e postos de fronteira e também em algumas aduanas de interior. Então, a gente faz uma fiscalização por amostragem, conforme a origem do voo, conforme o perfil de passageiro, onde a gente entende que tem a maior ou menor risco de introdução de doenças. E aí, a gente se procede de uma fiscalização da bagagem do passageiro e encontrando ou não esses produtos, aí que a gente verifica qual é o risco desses produtos. E se for avaliado que ele realmente traz risco, o produto é apreendido e é levado ao incinerador. Ele é descaracterizado na presença do passageiro e é levado para o incinerador. Bom, você disse que é por amostragem, mas existe alguma pista do indivíduo que vocês vão abordar? Enfim, como é que vocês fazem essa escolha? Tem, tem, a gente tem. A gente fez um estudo há um tempo atrás com um convênio com a Universidade de Brasília, em que a gente pôde fazer justamente traçar esse perfil de passageiro. Qual é a pessoa que tem maior ou menor probabilidade de estar trazendo um produto? É aquele executivo que viaja só com uma malinha pequena de mão? Ou é a pessoa que viaja com a família e que vai ficar um bom tempo fora, que vai a turismo? Então, o motivo da viagem é um bom indicador. A origem que essa pessoa veio? Hoje em dia, com a questão dos aeroportos, em menos de 24 horas, com a rapidez dos voos, a gente tem uma plaga que pode ser exótica entrando no país, que pode encontrar aqui um ambiente propício ou não para a sua disseminação e seu estabelecimento. Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Bom, quais são os produtos que vocês mais apreendem? Olha, os campeões de apreensão são os carnios e aí entram aí os pescados, por incrível que pareça. A gente tem muita apreensão de bacalhau e algumas, lagosta e camarão, inclusive desidratados, são os que a gente mais apreende dessa categoria. Depois a gente tem os produtos lácteos, que são os queijos, doce de leite também tem muita apreensão. E da parte vegetal, muita semente e semente ela tem um risco muito grande porque ela é um material de propagação. E no momento que a semente ingressa no país, ela pode se disseminar com uma rapidez que depois fica muito complicado de controlar e aí a gente entra naquela questão de demanda de custos, demanda de equipamentos, pessoas, enfim. E também as frutas e mudas de plantas da parte vegetal. Esses são os principais produtos que a gente apreende. Agora, como é que essas informações estão chegando até os viajantes, até os passageiros? Como é que vocês fazem a divulgação aí dessas regras? Bom, uma delas é essa aqui, justamente aceitando esses convites para que a gente possa divulgar essas regras. Mas nós temos também outras alternativas. A gente tem áudios nos aeroportos, então era importante o brasileiro agora, que está viajando mais... Se informar antes, né? Precisa se informar antes e prestar atenção nos áudios dos aeroportos, né? Porque a gente sempre tem essa divulgação, o Ministério da Agricultura informa, não traga produtos, assim, assim e sabe. Bom, nós temos também cartazes de divulgação, principalmente nas áreas de embarque de passageiros internacionais, porque as pessoas tomem conhecimento. E a gente tem também a campanha do Mala Legal, que tem aqui um folder que justamente tem as informações que as pessoas precisam antes de viajar. Então, nesse material informativo, que as pessoas podem obtê-lo nos aeroportos, tem aqui as informações de quais produtos que ela não pode ingressar ou que ela precisa atender determinadas regras, como a gente já conversou aqui, de autorização prévia, certificação sanitária. E nós disponibilizamos também, que também as pessoas encontram no verso, o site do próprio Ministério da Agricultura, onde a pessoa encontra essas informações e também um telefone de contato, que foi disponibilizado também para as pessoas tirarem dúvidas. Só lembrando que isso aí é para viagem internacional. Viagens nacionais são outras regras. É, aí são outras regras. Viagens internacionais, essa que é a nossa preocupação. Agora, Mirela, tem muita gente que viaja com seu bichinho de estimação. Tem regra para isso aí também? Tem também. Assim como a gente, quando viaja para o exterior, a gente tem que estar munido do nosso passaporte. Então, os animais também viajam. Hoje em dia, é cada vez mais comum os passageiros internacionais resolverem levar o seu cão, o seu gato, o seu furão, a sua caturrita, o papagaio e viajar com seus animais. Bom, como as espécies mais comuns de viajar são justamente os cães e gatos, a gente começou a adotar o passaporte para os cães e gatos. Então, além da gente, os animais também terão esse documento. Então, ele é um documento que vai ter validade internacional e ele viria justamente para substituir os certificados ou sanitário internacional, que é hoje o documento ainda utilizado para esse transporte internacional. E como conseguir esse passaporte? Então, a gente tem aqui também um folder que as pessoas também podem obter nas unidades do Vigiagro, nos aeroportos, que tem todas as informações sobre como obter esse passaporte. Então, o que a pessoa precisa fazer? Ela primeiro tem que implantar um microchip no seu animal e depois procurar uma unidade Vigiagro para proceder à leitura desse microchip e solicitar a emissão do passaporte. Porque o passaporte humano, o nosso, ele tem uma foto que é o que faz a correlação da pessoa com aquele documento. A gente tem a foto e a impressão digital. O cão não vai ter a foto, que é facultativa no passaporte de cães e gatos e também não vai ter uma impressão digital ali. Então, a forma de associar o documento ao animal é justamente a leitura desse microchip. Então, quem tiver interesse, primeira medida, implanta o microchip em seu animal. Isso pode ser feito em qualquer clínica veterinária que tenha esse serviço disponível. Pode ser no próprio veterinário que a pessoa já costuma frequentar. Ela implanta esse microchip e depois ela se dirige a uma unidade do Vigiagro nos aeroportos ou mais próximas, que ela também encontra esses endereços no próprio site do Ministério da Agricultura, e solicita o seu passaporte para o seu animal. Em até 30 dias, a pessoa recebe o documento. E ele tem validade de quanto tempo? Ele vale por toda a vida do animal. Então, o papel do proprietário, nesse caso, é manter a guarda desse documento, evitar, por exemplo, se o documento foi extraviado ou foi roubado, ela tem que ter essa responsabilidade de notificar, no caso, o Ministério da Agricultura, e ali terão todos os registros de vacinação, exames e procedimentos, uma castração, eventualmente, que o animal recebeu. Porque cada país determina uma regra para a sua entrada. Então, dependendo do país de destino, ele pode exigir uma ou outra vacina que normalmente não é exigida no Brasil. Bem, há mais novidades agora para o ano de 2015? Olha, esperamos ter várias novidades. Uma delas é justamente a implantação da lei do Vigiagro, que vai justamente estabelecer regras mais rigorosas para essa questão dos produtos que a gente apreende, que seriam ingresso irregular ou clandestino no país. E uma outra novidade que a gente espera poder anunciar em breve, seria justamente a utilização dos cães farejadores na fiscalização de bagagem de passageiros. Está certo, muito obrigada pela sua presença aqui na NBR Entrevista e até uma próxima. Eu que agradeço a presença, agradeço o convite e muito obrigada. Está sempre aberto o espaço. Ok. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações, então, na página do Ministério da Agricultura. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.